A Square Enix revelou uma versão beta daquele multiplayer tão prometido do Final Fantasy XV. Junto com o anúncio, ela fez também uma espécie de tabela comparando o que a gente vai ter nessa versão beta e como será na versão completa. Então, achei bacana a gente dar uma olhada nela aqui e a gente ir comentando conforme a gente vai andando. Bom, vamos lá. Qual que é o requerimento, quesito 1? Na versão teste, a gente vai precisar ter um Season Pass e uma assinatura da Oda Plus ou da Xbox Live para poder jogar online. Então, se você comprou o Season Pass, você vai ter o direito a esse close de beta e, para jogar online, você precisa da assinatura. Na versão completa, a gente ainda vai precisar da assinatura, mas você pode comprar a expansão separadamente. Bom, a disponibilidade do teste é semana que vem, dia 3 de agosto, que vai até o dia 8. E na versão completa, ainda não tem uma data definida para a gente ter, mas bem provavelmente vai ser só depois do episódio de Ignis. Bom, os personagens jogáveis. A gente pode criar até 8 avatares na versão de teste. Na versão completa, a gente vai desenvolver esses avatares, usando experiência para derrotar inimigo e completar as missões. E também diz que a atualização vai permitir que a gente jogue com o Noctis, o Gladio, o Prompito e também o Ignis. Eu acho que, na real, a gente vai poder, tipo, liberar eles como se fosse, tipo, mais ou menos o Metal Gear Online, que a gente jogava com Snake. Mas, na verdade, não era uma parte da campanha principal. Eu estou achando que vai ser mais ou menos isso. A gente vai ter o avatar, a gente vai ter o nosso próprio personagem para fazer as missões. E, depois, a gente vai poder também jogar com os personagens principais nessas missões. Bom, e os avatares? A gente pode personalizar eles com esses exclusivos da versão de teste. E, na versão final, a gente vai poder desbloquear itens de customização, comprando impostos avançados e recebendo como recompensa de missões. E as atualizações ainda trarão mais itens. A gente viu uma screenshot, que eu vou estar botando aí agora, de alguns itens. A gente vê até, inclusive, itens que são completamente fora da lore, igual aquela armadura ali, né? Então, esses itens são mais cosméticos, realmente, do que em quesito lore. Eu acho que esse modo todo, a gente não pode considerar a lore do jogo, que seria realmente como um modo só de diversão mesmo. Bom, e esses postos avançados? Aí vai ser a nossa base, na versão de teste, e a gente vai poder jogar um tutorial personalizado lá. Na versão final, vai ter uma cidade com muito mais oferecido do que a base da versão de teste. Aí a gente tem também uma foto dessa base, que eu vou estar mostrando aí. E, por isso, falar em uma cidade, eu tô com altas expectativas pra ser realmente um lobby bem grande. Tipo, mais ou menos, o que tem no Dragon Ball Z Noverse, que tem um lugar maneiro, assim, com uma mini cidade, assim. Pelo menos, algo nesse ritmo, assim, que a gente pode ver os players andando. Quem sabe até formar grupo ali, vai ficar bem fácil de a gente interagir pra completar as missões. Sobre as armas, a gente vai poder usar katanas, clavas, adagas e shurikens. Estilos de ataques são diferentes dos estilos de Noctis. Então, é bem interessante, já que a gente viu alguns gameplays diferentes com os DLCs do episódio do Prompto e do Gladio, são diferentes do Noctis. É interessante a gente poder ver, talvez, uma dessas coisas sendo usadas no multiplayer. Na versão final, a gente vai aproveitar um arsenal expandido, com destaque pra armas de haste, arbalestes e escudos que também apresentam diferentes estilos de luta. As armas vêm com habilidades e pontos de experiência padrão, mas podem subir de nível nas condições certas. Então, parece que a gente vai ter uma espécie de upgrade de armas dentro desse modo. Há também aqui o próximo inquisito, que são os brasões reais. A gente vai invocar os poderes dos reis para o seu avatar com esse novo recurso. Equipe um dos quatro brasões reais na versão de testes. Na versão final, a gente junte e equipe os brasões reais durante sua aventura. A variedade de melhoramentos concedidos pelos brasões será indispensável para o combate do multijogador. Bem, apesar de não termos exatamente uma certeza de como isso vai funcionar, eu penso mais ou menos como as armas reais, já que elas aumentavam, elas davam um bônus de melhoramento para os nossos stats, e a gente podia usar elas. Acredito que não deve ser exatamente as armas, afinal são brasões, porém deve ser algo mais ou menos nesse estilo aqui. Sendo um brasão real, eu acho que reforça ainda mais a ideia que eu tinha mencionado antes, que é para a gente esquecer a lore do jogo nesse modo e só jogar por diversão. Missões. A gente vai escolher entre três missões que podem se desdobrarem até outros três objetivos. Todos os jogadores jogarão online na versão de teste. Na versão final, a gente vai explorar missões com enredo, assim como de apenas um jogador. Junte-se até outros três jogadores com assinatura da Plus ou da Live, ou lute ao lado de três companheiros de inteligência artificial. Então, basicamente, a gente tem algumas missões que provavelmente não vão ter muito enredo, quase nada, provavelmente só tipo, ah, vai lá e mata, durante a versão de teste. E é bom até a gente ver que as missões da versão final vão ter algum propósito, vão ter algum enredo para a gente seguir. E também a gente parece que vão ter missões de somente um jogador. Então, é bem interessante que vai dar uma variedade, a gente vai precisar realmente ficar fazendo somente missão online, apesar de que o DLC é sobre o multiplayer, não é? Mas, pelo menos, dá uma variedade e um propósito do avatar que você vai criar. Bom, e outra coisa interessante aqui são as refeições. Cada um vai conseguir um ingrediente na missão, e a gente vai dar para o cozinheiro do acampamento que ele vai preparar uma refeição. Então, é tipo o Ignis, é como se a gente pegasse os ingredientes para o Ignis e desce para ele lá, para ele fazer uma comida para a gente. E parece que a equipe toda pode pegar um pouco dos ingredientes. Você tem o ingrediente, você não tem o outro, mas seu companheiro tem, vai dar para juntar e entregar para o cozinheiro. Na versão final, a gente vai poder encontrar mais cozinheiros e aproveitar uma variedade ainda maior de aprimoramentos recebidos pelas refeições. Então, basicamente, é que vão ter mais cozinheiros, talvez cada um com a sua própria receita. Beleza, e no final a gente também tem uma informação do que a gente vai receber nessas missões, que são os fragmentos de meteoros. Eles, no entanto, não vão poder ser usados nas versões de teste. Ao usar esses fragmentos, o número de atividades disponíveis são aumentadas, como também novas missões. Então, basicamente, vai ser a moeda que vai destravar mais coisas para a gente fazer durante esse modo. A gente faz uma coisa e libera mais coisas para fazer. Por último, ele falou aqui que a gente pode interagir com outros jogadores usando um chat de mensagens pré-definidas, coisa já normal, mas também há um chat de voz para caso a pessoa quiser. Na versão final, a gente vai poder criar acampamentos para encontrar com os nossos amigos, que é bem interessante. A gente pode expandir e personalizar os chats de mensagens pré-definidas. Eu já achava que isso poderia estar no beta, mas tudo bem. A gente vai receber um relatório das missões, tirar novas fotografias e muito mais coisas ainda não anunciadas. Bom, gente, a gente passou por todas essas informações que a gente tem. Novamente, eu acho que esse modo, a gente deve servir essas missões, deve ser como se fossem as missões de caça, provavelmente. Pelo que eu tenho visto das screenshots, é a minha interpretação que eu tive isso, é como se a gente fosse aqueles caçadores lá. A gente deve se desvincular da lore completamente, já que tanto em quesito de roupas, quanto em quesito dos brasões reais, mas também se a gente for olhar uma screenshot, que aparece esse rapaz usando uma magia de thunder, caso vocês tenham se esquecido, a lore das magias é uma coisa bem única, já que não é todo mundo que pode usar a magia, pelo menos não de uma forma que não seja igual ao item. Seria, tipo, ele está lançando diretamente da mão dele, assim, tipo o que o Regis faz no filme. E também os membros da Kingsglaive, já que esses membros também, eles têm um pacto com o Regis, e por isso que eles podem usar. Aqui, parece que eles cagaram pra isso, e você pode usar magia a rodo e não tem mais esse problema. Reforçando a ideia, mais uma vez, de que você deve jogar esse modo desvinculado da história e focar somente na diversão do que você está fazendo. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou estar fazendo uma stream assim que lançar o beta. Se vocês quiserem jogar comigo, a gente vai combinando antes da stream começar. E eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais notícias de Final Fantasy XV e outros jogos. Cai trazendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho